De volta com o nosso Você Bonita! Hoje tá bom demais! Todo dia é bom demais! Lá na casa da galinha pintadinha Eu sei todas, né? Gente, a galinha é minha melhor amiga! Olha que bacana! Bom, mas bacana mesmo é o nosso culinário de hoje! A gente vai fazer essa panqueca super legal que tem carinha mesmo pras crianças com esse pêssego em cima, assim super saudável e a gente vai apresentar aqui um projeto que eu achei muito legal Será que seu filho e sua filha não podem ser felizes cozinhando? Né? Aprender a cozinhar Não é legal introduzir a criançada nesse mundo? Eu achei a ideia muito legal Quem vai contar essa ideia pra gente hoje é a Marisa Nassif, que é educadora alimentar Seja bem-vinda! Tudo bem? Boa tarde! Prazer estar aqui! E eu vou apresentar, deixa eu passar por aqui o André! Tudo bom, André? Seja bem-vindo! Hoje você é o nosso chefe! Né? O nosso chefe André que já está vestido a caráter Que belezinha! Ficou chique, hein? Bonitão! Olha lá a cara dele! Pois é, mas antes da gente começar a receita eu queria que você contasse rapidamente porque hoje eu estou atrasadíssima, né diretora? Estou atrasadíssima Vamos pra receita É, pra gente ir pra receita mas assim, contasse qual é essa ideia de introduzir as crianças nesse universo Ah, então a gente acredita muito na importância do alimento, né? E que o alimento acaba associando ele se associa em outras situações e é um agregador em casa, se a criança for cozinhar com a família você trazer ela, aquela coisa em volta da mesa e a caçarola acreditar muito nisso a nossa proposta é fazer com que através do alimento exista essa aproximação e que as crianças também tenham contato com a comida saudável Isso que eu ia te perguntar Comida saudável faz parte É essencial Então a gente trabalha não que a gente seja contra todas as outras É sempre bom, às vezes, a gente dar uma escapadinha Sem dúvida Acaba sendo até natural, né? Mas é normal Bom, as crianças têm contato com isso em todos os lugares Agora, com a alimentação saudável é um pouco mais difícil, né? Então a gente apresenta os alimentos elas exploram esses alimentos e elas que fazem Olha que legal Então hoje, quem vai fazer é o? É o André André André, me conta Você cozinha há quanto tempo? Tem bastante tempo que você põe a mão na massa? Não, já faz um ano que eu põe Um ano? Bastante É E aí, assim, você vai nas aulas aprende depois você gosta de colocar em prática lá na sua casa? Gosto É? E seus pais, assim, gostam que você cozinha pra eles? Sim, gostam muito É, gostam muito Já deixa tudo na mão do André, né? Fala assim, hoje eu não vou fazer almoço não hoje é com o André, mais ou menos isso, né? É E essa parte de alimentação saudável você, depois que você aprendeu a cozinhar você gosta mais de comer alimentos saudáveis? Ah, algumas coisas sim É, né? É gostoso, né? É gostoso Você sente bem Sim Né? Pra ir pra escola, pra aprender, pra estudar tem mais, é aquela coisa, né? Parece que quando a gente tá bem alimentado a gente consegue fazer tudo muito melhor É verdade Você gosta dessa receita? Então é de uma panquequinha doce com pêssego, né? É legal essa receita Você vai fazer todinha, então você não vai precisar nem de ajuda Só vou fazer aqui no fogo enquanto ele vai dar o prosseguimento Então, fechada Eu vou passar pro pessoal de casa o que a gente vai precisar Vamos lá pros nossos ingredientes da receita Vamos lá A gente vai usar, então, três pêssegos grandes Os pêssegos já estão aqui Amo pêssego Como pêssego é gostoso e é muito saudável, né? E uma coisa bacana é que é uma fruta da estação É verdade A gente também prioriza isso, Carol Ah, entendi É, é importante Uma colher de chá de canela em pó Seis colheres de sopa de mel 125 gramas de farinha de trigo Então, assim, a gente vai falar também da farinha de trigo Poderia ser a farinha de trigo integral Mas é um pouquinho da... Também pode fazer meio a meio Quando você faz uma receita Você pode substituir a farinha branca Metade branca, metade integral Para ela não ficar muito pesada Uma colher de chá do fermento em pó E a gente vai usar duas colheres de sopa do açúcar demerara Que a gente sabe que é muito mais saudável Um ovo e 150 ml de leite desnatado É isso Por onde começamos, então, André? Contigo É, eu vou cortar o pêssego A gente vai começar com a massa Com a massa? E vai pêssego na massa É Ah, o pêssego vai na massa Então, pode começar Vamos ensinar aí, todo mundo, como é que a gente corta o pêssego Certo? Por aqui, primeiro Tá Ah, olha que legal A gente vai ensinar a gente a cortar o pêssego, hein? Eu não sei Ah, olha só Tem uma dica Tem uma estratégia, né, André? Olha que legal O André é de craque, gente Olha lá Virou Ficou perfeito Obrigada Agora, pedacinhos pequenininhos Aí, olha lá Para fazer a massa, é bacana que seja pedacinhos bem pequenininhos Porque ele vai ficar no meio da massa Ah, entendi E aí vai ter o pedacinho na massa também Sim, tem crianças, Carol, que quando a gente coloca o pêssego sobre a panqueca Fala, não quero pêssego, mas come a massa Ah, entendi Só que o pêssego está na massa Entendi, é segredinho Fazer o pensado Além de aprender a cozinhar, comer também, né? É verdade, é verdade E André, você tem quantos anos? Onze Onze anos Tá bem com o André, gente? Onze anos, ó Já saber fazer assim, ó, tão direitinho Vocês viram? Cortou primeiro de um jeito E tem que prestar atenção para não cortar o dedo, né? Tem que ter um cuidado Isso, isso mesmo Isso vocês também, claro Exato Os nossos utensílios, quando nós fazemos as aulas Eles são todos programados para a criança Os medidores, a faca Legal Tudo é feito para eles mesmo Com que idade pode iniciar? Então, nós temos um projeto, Carol, que é a partir dos dois anos Ai, que legal Tão pequenininho assim Aí, dos dois aos quatro, tem um prosseguimento diferente desse daqui Tá Mas também eles exploram alimentos crus As frutas, as verduras, os legumes Entendi E é um processo bem diferente A gente tem um fantoche que vai com a gente Que é o Salada Que dá uma estimulada para as crianças Que legal Umas lupas A gente trabalha umas lupas Vamos trazer um dia ele Aqui no programa E o Salada conta a história O Salada conta a história? Olha, eu quero conhecer o Salada, gente Vamos trazer Ai, ele vai te adorar Você conhece o Salada? O André não, porque ele já veio grande Ai, já veio maiorzinho Ai, os grandes não conhecem o Salada Mas a gente vai conhecer o Salada Porque o Salada é muito... Eu vou fazer o seguinte Você tem que cortar mais o outro pedacinho também? Vamos correr, gente Senão não vai dar tempo A Belinha também quer ficar aqui na cozinha A Belinha cortou o cabelo Pode fazer a massa, André Então, vamos para a massa agora Isso Isso, já cortou O André deixou tudo cortadinho, bonitinho Agora é hora da massa da nossa panqueca Olha que massa legal, hein? Gente, desculpa Eu estou doida hoje Estou doida e no final do programa Eu vou mostrar o meu príncipe Ah, você tem que dar uma peneirada Na farinha, é isso mesmo, né? Porque a massa fica mais leve Todas as vezes que a gente peneira os ingredientes secos Ele aera os ingredientes Assim como mexer com o fuê Entendi Que ele vai usar o fuê para mexer a massa Perfeito O fuê também ajuda a aerar Tá Aí agora vai acrescentar o fermento em pó Já pôs, André? Pôs o fermento Ótimo Próximo passo Quebrar o ovo No leite Colocar aqui Você sabe quebrar o ovo? Opa Olha que beleza, hein? Tá craque Ele sabe quebrar o ovo, gente Pelo amor de Deus Como que a gente faz, né, André? Tem que quebrar o ovo separado? Por quê? Tem que quebrar porque senão se o ovo estiver estragado Não perde a receita Ah Ah, então a gente quebra separado Para não perder a receita Caso ele esteja estragado Isso mesmo A gente não sabe o que tem dentro do ovo, né? Olha lá Esse ovo tá bom É, deixa eu dar Então Agora isso A gente vai colocar aqui, ó No leite 150 ml de leite desnatado Isso Batei com o fuê Agora bate com o fuê Entendi Podem brincar, meninas Podem brincar Se quiser sentar, pode sentar, tá? Então, peraí Tem duas cadeiras Ó, o Martins vai botar uma pra uma Outra pra outra, tá? Deixa eu sentar você Agora eu abro e faço um buraco Isso é bolinha colorida Bolinha colorida Essas daí é pra enfeitar Ó, o Marquinhos Ó o de Marquinhos Que bonitinho de Marquinhos Põe ela sentadinha aí, Marquinhos Pronto E agora? Qual o próximo passo? A gente vai misturar aqui E a gente vai fazer um buraco O açúcar, ó Vamos misturar Já vou, lindas Já vou Já vou, fala Pode Só não pode pôr na boca, tá, meninas? Só uma bolinha pra você Uma bolinha pra você Pronto A canela É a bolinha Não põe na boca, hein? Não pode pôr na boca Essa é sua, tá? Não põe na boca Isso Aí vai a canela na massa, Carol E vai a canela também Que a gente vai colocar aqui Pra deixar o pêssego marinar no mel Então, um pêssego fica marinando No mel Pêssego marinho no mel É uma coisa Por isso que ele fica mais molinho, né? Aqui ele vai acabar ficando um pouquinho mais durinho Porque é por causa do tempo Entendi Mas aí a gente deixar ele marinar rapidinho Pronto, Andréa Pode colocar o líquido Aí E eu já tô ouvindo Do meu príncipe Já entrou Já entrou Ai, que bonitinho Ó, mocinha Deixa eu te dar uma força aqui Pra começar a misturar Tá E depois você Aí E essa panqueca Ela não é uma panqueca fina Pra enrolar, né? Ela é como a panqueca americana É pra ficar fofinha mesmo Pode dar Pode mexer aí, Andréa Nossa, o perfume tá bom, hein, Andréa? É a canela, né? É, ó O segredo Na verdade, o segredo da comida é sempre o tempero Você precisa saber usar, né? Usar as especiarias Que isso acaba estimulando também Agora, Andréa, me conta Esse é um prato doce, né? Uma sobremesinha Pra comer no café da manhã O que você gosta de fazer de prato salgado? Tem algum que você goste mais? Pronto Eu gosto da pizza De pizza? Aí você sabe fazer pizza? Sim Sério? Inclusive a massa, né, Andréa? Que beleza Sabe fazer até a massa da pizza Quem que ensinou você? Eu fazendo curso É, aprendeu com vocês E agora Aí essa parte do fogo Isso O ideal é que as mães façam Exato A gente evita que a criança menor Utilize o fogo, né? Entendi Porque, claro, por causa da segurança mesmo, né? Entendi Então a gente sempre dá esse apoio Embora quando eles são mais velhos Até os 14 anos os nossos cursos Aí as crianças de 12, 13 Elas já conseguem fazer Algumas coisas no fogão Com a nossa orientação Com a gente do lado Isso é muito importante também Exato Então a gente ajuda bastante Não sei se estava Vai demorar um pouquinho Porque nosso fogo Pode colocar no máximo, viu? É mesmo? Então tá bom Enquanto ele vai A gente vai formando então a panqueca Que vocês viram que tem o pêssego na massa Que é o segredinho Para as crianças comerem É isso Isso mesmo Eu vou passar para vocês o contato Da Marisa Que é educadora alimentar Fala, linda Você quer maçã? Já vou dar maçã para você Sem casca Sem casca Ela quer sem casca Ela tem esse projeto muito legal Que é da caçarola Então é só você acessar www.minhacaçarola Sem o cedilha Sem o cedilha .com.br Minhacaçarola .com.br Eu acho uma ideia fantástica Poder introduzir as crianças Nesse universo Que é tão bacana Colocar a mão na massa Aprender a cozinhar E pelo que você me contou Do André É uma coisa que te faz muito bem Cozinhar, né André? Te deixa feliz, né? Você fica bem ali É uma terapia para você, né? Tá vendo, gente? Isso é muito legal Participem Então deixa eu fazer o seguinte Para a gente finalizar Esperando aqui a panqueca Pode pôr a canela Eu vou experimentar Mas eu vou pegar meu príncipe Para ele vir para cá Senão não vai dar tempo De eu mostrar Cadê o nenê da mamãe? Vou pegar ele por aqui Gente, é uma coisa Ai, vocês não estão entendendo Vem, dona Graça Eu que pedi para a dona Graça Amarrar a blusinha Ai, meu amor Ai, dona Graça Ai, você está com o biquedo Vem, mamãe Obrigada, dona Graça Ai, meu amor Você está com a blusinha Amarrada Assim como um mocinho Vem cá com a mamãe Ai, meu filho Gente Esse aqui é o João Que vocês já conhecem É meu príncipe Você quer botar na boca mesmo Isso agora, filho? Vamos dar uma risada? Hoje é dia de dar risadinha Porque amanhã é dia das crianças Amanhã a gente vai assistir a Pan Lá no teatro Gente, deixa eu falar Da peça da Pan É que agora eu não tenho Todas as informações aqui Mas nossa querida apresentadora Pamela Domingos Está com uma peça de teatro infantil Fantástica Que eu vou lá assistir amanhã Não é verdade? A gente não vai assistir? Dá um sorrisinho para mim Dá um sorriso príncipe Está sentindo o cheirinho da comida, né? Vem cá, vem conhecer aqui Meninos, vamos colocar as crianças aqui Para a gente acabar o programa Todo mundo junto Esse programa Nossa, mas está bonito isso, hein? É Eu vou comer daqui a pouco Eu vou roubar um pêssego Aqui que esse pêssego também Pode pegar Fala A gente vai dançar Vamos terminar o programa dançando? Fala É o meu filho, Amandinha É o João Vem para cá, fala Se pode dançar o show das poderosas? Nós temos o show das poderosas aí As meninas querem dançar o show das poderosas Você dança? Prepara Tem aí? Pergunta para o Pacheco se tem Tem? Então vem para cá, André Deixa eu dar um beijo Obrigada, viu? Obrigada, Carol Parabéns pelo trabalho Obrigada, obrigada Incentivador e fantástico De fazer aí autoestima Ai, tem uma linda para a gente mostrar também Que é a Ana Beatriz É, mozinha do André Obrigada, André Você é muito querido Volta sempre que você quiser Vem fazer pizza aqui Mas tem que ser pizza light Ah, mas a nossa massa É bem light Tudo de bom Estou te esperando fazer uma pizza light Pode vir Vou mostrar a Ana Beatriz Olha a Ana Beatriz Vamos soltar então Gente, olha a Ana Beatriz Que linda Linda Vamos dançar o show das poderosas? Faltam 30 segundos para acabar o programa Um excelente dia das crianças para você Vem, 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 meninas Vem, vem, vem Uau, hein? Você não quer? Então vem, vem Você vai dançar, hein? Quem sabe dançar? Amanhã também é dia da padeira do Brasil, né, gente? Um excelente feriado Excelente final de semana Beijo Até segunda Hoje, 10h20 da noite Resolva os dilemas do coração Com a ajuda do conselheiro sentimental No todo seu Assista agora, mulheres E aí Até você vai ficar babando Para o baile Para me ver Dançando Chama a atenção à toa Pé da linha, fica louca Solta o som Que é pra me ver Dançando